A Polícia Civil, por meio do 7º Distrito Policial, vai investigar a morte do lutador amador de boxe. Jonas Andrade Carvalho, filho de 34 anos, morreu no último sábado durante uma luta que acontecia de forma clandestina em uma academia no bairro Itaperu, zona norte da capital. Segundo a polícia, foram solicitados os laudos periciais e cadavéricos ao IML de Teresina. Hoje, os responsáveis pela academia irão prestar depoimento para o 7º Distrito. Foram também chamados para prestar esclarecimentos os policiais militares que foram até o hospital do bairro Buenos Aires, local onde o lutador foi levado para o atendimento. A Federação Piauiense de Boxe Amador e Profissional informou ao Portal Cidade Verde que o evento não era federado e que a entidade não faz eventos desde o início da pandemia da Covid-19. A Universidade Federal do Piauí prorrogou os prazos para a matrícula institucional dos aprovados no SISU 2021.1. Quem teve dificuldades para anexar a documentação que é exigida pela instituição poderá enviar hoje e amanhã por meio do site cis.ufip.br barra matrícula graduação. Todos os candidatos vão poder enviar a documentação até as 4 da tarde do dia 28 de abril. O resultado das análises das documentações será divulgado até as 5 horas da tarde de amanhã.